E a vida Ela é uma doce ilusão E a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo E nem dá um segundo Há quem fale que é um indivíduo mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude replanta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que amar é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que eu creio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta da criança É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta da criança É a vida, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita É bonita, é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita É bonita, é bonita Obrigado.